O acordo para a recuperação dos danos causados pelo rompimento da barragem em Mariana, Minas Gerais, foi tema hoje do Bom Dia Ministro. A ministra do Meio Ambiente e o procurador federal Renato Vieira participaram do programa. Nós exigimos toda a reparação e recuperação da bacia na área impactada e as compensações. Se isso custar mais do que está previsto, será gasto mais do que está previsto. O que interessa ao governo, o governo federal, os governos estaduais, o comitê de bacia, todos que se reuniram, os órgãos ambientais, o que interessa a nós é a recuperação da bacia e assegurar todos os direitos daqueles que foram impactados. Até que sejam retomadas as condições de pesca, de produção, tanto da agrícola quanto da agropecuária, então até lá serão mantidos auxílios financeiros, mas mais do que isso, até que sejam recompostas as condições, deverão também ser adotadas providências e apoio técnico para a agilização do processo de retomada das condições.